Seu sangue é do tipo que salva, doe e seja um salvador. Esse foi o lema da campanha de doação que ocorreu no último final de semana aqui em Matão. O saldo foi extremamente positivo. 200 salvadores de vidas de várias idades compareceram ao IMS para praticar esse ato de amor ao próximo. Pois bem, agora são cerca de 9 horas e as senhas para os doadores começaram a ser distribuídas aqui no IMS por volta de 5 horas da manhã. 199 pessoas já passaram aqui pelo cadastramento. Estou aqui com a última 100, número 200. Vou conversar agora com o Davi, que é um dos parceiros representando aqui a H-Saúde. E está me dizendo, né Davi, que o pessoal do Hemocentro se surpreende com o tamanho do espírito de solidariedade do povo matonense. Exatamente, a solidariedade do povo matonense realmente impressiona e agrada os nossos corações. Porque são vários grupos reunidos, o IMS, a H-Saúde, o Hospital Carlos Fernando Malzoni, a Associação Thiago Rocha, o Lions, que vai trazer almoço para o pessoal. Mas enfim, o Hemocentro de Ribeirão Preto realmente se admira quando vem, quando a equipe chega e dizem, nossa, quanta gente. Às 7 horas da manhã, quando nós abrimos, nós já tínhamos entregue 80 senhas. Então, isso já é um sinal de que o povo realmente está engajado, ao contrário do que eles nos dizem. O Hemocentro diz que eles vão em cidades que, às vezes, não chega nem a 60 pessoas, tem que sair na rua para pegar a gente, para ver se quer doar. Então, esse é um apoio, tanto da imprensa, do povo matonense, que está no coração vir doar sangue. Então, é uma alegria muito grande. Agora, o que é interessante que a gente observa aqui, né, a faixa etária, né, é muito diversa, né, tem pessoas mais adultas, mais maduras e há jovens também, né. Sim, sim, é comovente ver jovens aí de 16, 17 anos, né, com a companhia dos pais, né, porque até 18 anos precisa ter a companhia dos pais. Mas é comovente ver os jovens se engajando, felizes, até emocionados, vindo a sangue, né. Uma bolsa salva até quatro vidas. Então, por que não se alegrar por isso, né, e por que não deixar o jovem ciente e engajado também nesse programa de doação, né, de sangue? Daniela Sayanti é uma das matonenses que tem o sangue do tipo que salva. E ela já é uma veterana em matéria de salvar vidas. Pois bem, quem preencheu aqueles requisitos básicos, né, está apto para doar, então vem aqui para a sala de doação. Estou aqui com a Daniela, não é a primeira vez que ela doa. Daniela, o que te motivou, né, a vir novamente e fazer esse ato, né, esse gesto de amor que pode salvar, não uma vida, mais vidas, né. É, há menos de um mês eu perdi uma amiga com câncer de mama e meu cunhado perdeu um com leucemia. Então a gente se motivou, assim, por essa questão, né, e sempre isso eu do adoro. Eu acho que não basta você vir dois, dez minutos para doar um sangue, que é rapidinho, para salvar uma vida, né, milhares, né. Então, vai embora daqui com a consciência tranquila e ter feito a sua boa ação de hoje. Com certeza, vou. Vamos agora com o técnico de enfermagem, o Jorge, do Hemocentro de Ribeirão Preto. Não é a primeira vez que ele vem a Matão e também percorre toda a região. Vocês vêm uma equipe grande, né, 20 pessoas, né, e se revezam, né, para poder atender toda a região. É um trabalho árduo, principalmente quando ele é feito aos finais de semana, né, Jorge? É, a gente se dispõe a fazer isso pela falta de sangue que existe nos Hemocentros, não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil inteiro, né. Porque a demanda é muito grande. Mas, Jorge, eu estava vendo você, não, toda a sua equipe trabalhando junto aí, mas você faz isso aí de uma forma bem descontraída, alegre, né. Acho que deixa o doador também muita vontade, né. É, então, isso é um negócio, você vê que eu estou com uma certa idade, é um negócio muito prazeroso para mim em particular. Eu gosto do que eu faço, né. E a gente está sempre aí à procura de doadores. Só que parabenizar, então, pelo trabalho, né, e também a doadora. Obrigada. Eu faço um convite às pessoas que queiram doar, que gozam de boa saúde, que tenha a mulher que pesa mais de 52 quilos, o homem que pese mais de 50 quilos, disponibilizado um tempinho para vir aqui ser solidário e colaborar com os bancos de sangue para suprir essa demanda que é muito grande. Então, o Jorge já deixou, né, o convite para a próxima vez que o meu centro vier aqui para Matão, para que você também seja um doador. Além de doar sangue, 65 pessoas aproveitaram para fazer o cadastramento para se tornarem possíveis doadores de medula óssea. Passar agora com a Adelmo Rocha, que está aqui, nesse momento, fazendo a doação dele. Adelmo, além da doação, hoje está sendo feita também aqui a campanha de arrecadação também de possíveis doadores de medula óssea, né, que você comentasse um pouco sobre isso. É, é muito importante, né, graças a Deus, hoje, realizando mais um evento aqui no IMES, a Associação Tiago Rocha, junto com a H-Saúde, o IMES, é muito prazeroso. E também, né, cadastramento de medula óssea, isso é muito importante hoje no Brasil. Tem até uma palestra ali fora, né? Isso, tem até uma palestra, está falando sobre isso, e a campanha é sempre bem-vinda, né? Então, isso, para a população de Matão e toda a região, e, na verdade, o mundo inteiro, né? Você também fazendo sua doação. Isso, isso é importante, tem que fazer.